Olá pessoal, sou eu Matheus e bem-vindos ao nosso primeiro tutorial. Ok, o tutorial de hoje vamos ter três partes, ou quatro, eu não sei. Com essas três partes nós vamos repintar o nosso querido Thomas. Mas antes, vamos deixar seu like e vamos se inscrever, né, por acaso. Então, né, vamos primeiro falar os materiais que vocês precisam. Então, licença. Ó, tá bom. Então, os materiais que vocês precisam. Ok, os materiais que vocês precisam é o seguinte. Pincel, é óbvio. Você tem que... Esse pincel eu só vou usar por algumas ocasiões. Vocês tem que pegar o pincel... Esse daqui é o... Pincel 2 e pincel 0. Esses são os dois pincéis que vocês vão precisar. Esse pincel ali eu vou deixar de longe. Você também precisa de álcool, mas os recistos aí vão funcionar. Eu não sei, mas vocês vão só tentar. E você precisa de tinta... Tinta PVA. Aí vocês estão em dúvida. Mas, Matheus, onde é que eu arranjo essa tinta PVA? Simples. Em qualquer loja de atesão, você consegue arranjar. E você também precisa de... Uma chave de fenda pra tirar os parafusos aqui que eu tirei e coloquei daqui do Thomas. E você precisa de... E você precisa de jornal. E, claro... Thomas. Ok. Então, vamos primeiro desmontar o Thomas. Desse jeito. Aí vocês estão... Ah, mas eu quebrei. Não. Você não quebrou. Porque você tirou os pregos. Aí, vamos primeiro tirar os detalhes de papel. Que estão aqui. E a gente tem que tirar tudo que tem de papel ou de outra coisa. Dentro do Thomas, né? Isso aí vai levar um tempinho. Então, me dá um tempinho. Ok. Já que agora tiramos todos os detalhes de papel, se você tiver. Vamos... Eu vou... Eu vou colocar ele dentro do detergente. Pra quê? Ou você precisa também de álcool, né? Por meu caso. Mas vocês estão em dúvida. Mas pra quê precisa de detergente se você também precisa de álcool? Bom, o detergente, o álcool, pode tirar essas manchas pretas de... De... Marcador, então, né? Eu vou... Eu vou colocar ele dentro do detergente. Espera aí. Ok. Eu dei uma limpadinha, né? Eu dei uma bela limpada. Então, bora pintar o nosso querido amigo Thomas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essas duas partes daqui. É, tirar essas duas partes. Eu vou deixar assim. Eu tô mais assustador. Cabana de R$17,00, gente. Cabana de R$17,00, gente. Mas o que que é isso? Ok. Agora vamos pintar. Usando essa tinta. É meio óbvio. Então, o que que a gente tem que fazer primeiro? Temos que pintar ele completamente de azul. Completamente. Aí também eu vou precisar. Ah, não precisa pegar. Então, vamos usar o pincel 2. Tá? Então, vamos abrir, né? Nossa, aqui tem a tinta. PVA. Então, vamos lá. Olha lá. Olha que azul lindo. Vai dar muito bom pro Thomas. Então, vamos lá. Vamos repintar o nosso Thomas. Vamos lá. Vamos repintar. Opa. E vamos repintar. Vamos lá. Ó, perfeito. Funciona muito bem, gente. Olha só, gente. Nosso querido Thomas vai ser repintado. E, pra relembrar, é tinta PVA. Pra vocês repintarem o nosso querido amigo Thomas. Olha só, gente. Olha só. Parece que ele nunca foi repintado. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Ai. Mano, eu tenho medo de sujar o meu Thomas. E aí a gente vai repintar ele completamente de azul. Algumas partes não precisa, outras sim. Aqui pode ser. Pode ser repintado. Olha só, gente. Pura magia. Isso daí, gente. É pura magia. Aqui não precisa, porque, né. O apito vocês podem. Depois a gente repinta. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ui. Ui. Vamos lá. Vamos pitar logo a parte de trás. Que eu não aguento mais ficar segurando ele. Olha lá. Olha só, gente. Tá ficando esplêndido. Olha só. Ah. Nossa senhora. Eu quase encostei. Vamos dar uma giradinha. Nossa senhora parecida. Que susto. Não. Sujei. Não. Não. Gente, eu sujei. Mas tudo bem. É só repintar de novo. Caramba, gente. É difícil segurar o Thomas assim desse jeito. Pronto. Aí, ó. Tá perfeito. Eu vou dar uma pausinha enquanto eu fico pintando. Voltei e já deu uma virada, né. Foi um bom tempo. Mas vamos lá. Olha repintar o nosso querido amigo Thomas. Aqui pelos dados. Olha só, gente. Olha lá que massa. Que massa, gente. Olha só, gente. Parece que ele nunca foi repintado. Tá novinho. Um folha, gente. Meu Deus. Quase. É só repintar de novo. Assim, ó. De boa. Olha só. Agora vamos pintar aqui. Tchuchuchu. É baba. É fácil. Mais rápido. Mais fácil. É high food. Segura ela aqui. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Nossa senhora, eu tô cantando que país é esse. Como assim, gente? É que Thomas é esse. Que Thomas é esse. Eu vou dar uma pausa mais uma vez. Ok, eu dei uma bela pintada e olha só como ficou. Lindo. Acho que nem precisava de álcool. Tudo bem. Acho que... Ficou ótimo. Tá novinho em folha o nosso querido Amigão Torres. Tá, licenças daí. E agora vamos pintar aqui, né? Essas bases aqui, né? Aqui, mas eu acho que ficou meio sujo, né? Então bora pintar. Olha lá, gente. É cor muito parecida. É muito parecida a cor. Aqui vai ser muito fácil, né? Porque a pessoa pode só segurar assim. Aí vai ser mais fácil de pintar, né? Vamos repitar, meu querido Amigão Thomas. Eu não sei se isso deve tirar os detalhes bons do Thomas. Eu não sei. Vamos fazendo assim de toques. Toques assim, ó. Meu Deus do céu, mano. Volta. Volta. Volta pra cá. Volta pra cá. Nossa. Meu Deus. Ah, faltou aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É muito difícil. Fica quieto. Fica quieto. Nossa. Nossa, deu tudo errado isso daí, mano. Segurar esse pleimbão é difícil. Não dá. Mas não é... Eita, Lelê. Só Thomas que fica caindo toda hora. Meu Deus do céu. Olha a minha mão, gente. Olha a minha mão. Então vai ser assim, nosso querido Amigão Thomas. Tá, então... Vamos pegar ele aqui. Vamos pegar ele aqui. Não, porque é... Não, porque é... Não, porque é pra dar mais. Liga. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Oh, mano. Ele tá caindo. Fica parado. Pronto. Agora eu vou dar uma pausa pra limpar um pouquinho minha mão. Ok, gente. Eu vou dar mais uma pausa porque eu vou tentar repetir esse Thomas. Que ele fica caindo toda hora. Então, né. Já voltou. Ok. Achei um belo jeito de... De ele ficar assim. Ignora que... Que é pra desmontar ele. Não precisa muito desmontar. Olha o problema aqui, mano. Esse daí tá o problema. Tem que tomar cuidado de não pintar tanto. Tem que tomar muito cuidado pra não pintar essa parte vermelha. Tá, gente? Toma muito cuidado. Eu acabei de pintar essa parte vermelha porque eu sou idiota. E pronto, gente. Tá aí nosso querido amigão Thomas que vai ser pintado na segunda parte de detalhes V1. Mas o que é V1? Versão 1. Depois, na próxima parte, vamos fazer os detalhes V2. Tá? Então, é isso. Então, é assim que vai ficar seu Thomas depois de repintá-lo. E depois, na próxima parte, a gente vai tentar fazê-lo os detalhes. V1.